No cruzeiro dessa hora, eu avistei o amor de ouro É com a ave Maria, é com a ave Maria É com a ave Maria, minhas santas almas É com a ave Maria, é com a ave Maria É com a ave Maria, minhas santas almas É com a ave Maria, é com a ave Maria É com a ave Maria, minhas santas almas É com a ave Maria, minhas santas almas Salve o cruzeiro Salve o cruzeiro Salve o cruzeiro Salve o crustein dança almas Salve o cruzeiro Salve o cruzeiro Salve o cruzeiro Salve se o cruzeiro Salve a Prarona, salve o São Miguel, salve a Força, salve o Terreiro, salve o Cruzeiro.